Você entende, sendo cristã e trabalhando com moda, até onde a vaidade é prejudicial e também não ter vaidade é prejudicial, né? Porque você, tipo, os dois extremos é, tipo, você vira uma desleixada e o outro você, tipo, só pensa nisso. Com certeza. Como que você enxerga essa questão da vaidade da mulher? Bom, eu acredito que, primeiro que a palavra de Deus fala, né? Que quem é você pra julgar o servo ali? Então, assim, já começa daí. Que se a pessoa tá fazendo pra Deus, ela tá fazendo pra Deus, meu amigo. Então, não se meta. Começa daí. Mas, ao mesmo tempo, existem pessoas que não pensam pela própria cabeça, em que não foi a voz de Deus que falou elas, pra elas fazerem ou deixarem de fazer. Eu acredito que se você tá debaixo, né, de uma denominação, enfim, daquilo que você acredita, de líderes, que você os respeite. E que rebeldia também não é a solução de todas as coisas. Mas eu vindo de um contexto, eu venho de um contexto totalmente diferente do seu, por exemplo. Então, o que você entende por algo, eu entendo muito diferente. Eu não cresci com essa do não pode, não pode usar, ai, será que dá, será que não dá? Então, assim, pra mim, eu era o extremo, né? Não, tudo pode, tudo convém, tudo me alisto e vamos embora. Porque meu corpo, eu que mando, tal, tal, tal. E assim, quando eu entendo que meu corpo não é meu corpo, é do Espírito Santo, foi o próprio Deus que me deu, a ele terei que prestar contas sobre todas as coisas que faz. Eu hoje entendo a moda como uma ferramenta muito poderosa. Eu entendo que muitas mulheres ficam desleixadas em relação, realmente, a se cuidarem. Eu entendo que a gente tem que entender o que a palavra de Deus fala, também sobre a intenção do nosso coração, sobre a raiz de todas as coisas. Porque qualquer coisa pode ser um pecado dentro da gente. Por mais que, às vezes, não esteja escrito, eu posso estar aqui exibindo esse copo por vaidade. Porque esse copo aqui, ele é, não sei quantos mil reais, nem sei quanto é. Mas ele pode ser incrível. Então, assim, eu tô aqui segurando ele só pra mostrar pra vocês que eu tenho o que eu possuo. Porque muitas vezes eu me enxergo como quem eu sou é a partir do que eu tenho. Então, eu acredito que a gente não pode esquecer que a gente vive em um corpo. E que esse corpo também tem que glorificar a Deus. Não só da forma como a gente entende do se preservar, do entender o que funciona de roupa pra mim. Eu, por exemplo, adoro roupa curta. Mas eu entendo que existe uma medida pra todas as coisas. Então, assim, eu pondero, eu me cubro. Mas, assim, pra algumas pessoas, usar saia não dá, não rola, tem que usar caos. Pra algumas pessoas, não pode usar caos, tem que usar saia. Então, eu acredito que tudo é discernimento do espírito. Realmente, é a ele quem você tem que constar. Porque é a ele que você prestará contas. E entender que a gente não pode se rebelar contra algo que a gente tá debaixo sobre, que a gente acredita. Então, na minha igreja, por exemplo, eu não tenho absolutamente... Obviamente que não é o pode ou não pode. Mas é o que me convém. O que me convém. E é o equilíbrio também, né, Vi? Exato. E o reino de Deus é um balanceamento. Então, eu acredito que a gente tem que buscar sabedoria ao Espírito Santo. Eu fico, realmente, muitas vezes, muito triste de ver mulheres desleixadas. É. E não entendendo que elas podem, também, através do exterior delas, sabe-se aperfeiçoarem, conseguirem olhar no espelho e gostarem do que vê. Mas, ao mesmo tempo, se elas não estão fazendo pra mim, não é algo que eu possa interferir na vida delas. Se elas estão fazendo pra Deus, então tá tudo certo. O que eu queria deixar aqui de reflexão é, para quem você está fazendo? Exatamente. Essa é a pergunta. Muito bom. E qual a intenção do seu coração? Muito bom, Vi. É isso mesmo. Eu concordo. E eu também, assim, toda vez que eu tô mais em casa e tal, eu não fico me arrumando tanto. Mas aí, quando você se arruma, você fala, uau, né, que gostoso, eu sou bonita e tal. Faz tão bem pra gente. Mas não é sobre isso. Eu sei que minha beleza interna, ela é muito maior, né? É aquilo que eu carrego é muito mais valioso. E ela não pode se tornar uma prisão pra você. É. Você não pode estar à mercê disso. Ah, eu só saio se for assim, se eu tiver como blush, porque não sei o que, porque senão as pessoas vão me achar feia, não sei o que. Isso é um desequilíbrio também. É. Porque você não é a maquiagem que você usa, você não é a roupa que você usa, mas entendendo nas proporções corretas de que isso pode te favorecer, às vezes, abrir portas. Uma entrevista de emprego. É. Sabe, cortar o cabelo, segurar o bolso, sabe, dar uma depilada. Eu tô a favor da depilação, gente. Ouvi. E curtiu esse conteúdo? Não se esquece de se inscrever aqui no canal pra continuar recebendo e ativar o sininho. Tchau, tchau.